eu sou um profissional dessa área de tecnologia da informação muito tempo trabalho muito com conteúdo e claro eu sou um homem das redes sociais né o tempo todo nisso é o tempo que eu passo a acordar é inclusive final de semana e nesse final de semana eu fiquei muito incomodado que estavam acompanhando as jornadas de protesto na venezuela e na ucrânia e começou a incomodar essa falta de manifestação dos políticos da oposição do brasil em relação ao que acontece no nosso país vizinho em que irmãos nossos latino-americanos venezuelanos estão sendo ali presos torturados assassinados humilhados vilipendiados tudo por conta de um regime opressor e tirânico instaurado pelo chavismo pelo Hugo Chaves pensei comigo aí não só pensei comecei a reclamar pelo meu facebook o que que tá vendo aí com nossa com a nossa oposição porque ninguém tá falando aí o que que o que que ele até tirou uma nota no final de semana apoiando os tiranos da venezuela que não me surpreende porque o que que eu posso esperar mais do PT né depois de festejar os seus ladrões que estão na cadeia na papuda em brasília só faltava agora começar só faltava eles começarem como começaram a festejar esses tiranos que estão lá na venezuela matando o povo mas nessa segunda-feira eu fiquei um pouco mais tranquilo porque o candidato da oposição a s o neve tirou uma nota clara de apoio ao povo da venezuela contra a opressão ea tirania do chavismo e do maduro tá bem claro isso aí eu acho que nesse ponto aqui a oposição precisa trabalhar mesmo deixar bem claro o que que separa a oposição desse governo que está aqui tem que ficar bem claro nada de fazer como o serra tentou fazer na última eleição olha só faltou ele beijar os pés do lula quando começou a campanha eleitoral era só o que faltava de novo que os nossos candidatos de oposição fizessem o mesmo né era só o que tá faltando mas pelo jeito as coisas estão começando a ficar mais que nós temos que deixar claro o seguinte olha de que lado estão os tiranos de que lado estão os ladrões nós não estamos desse lado isso tem que ficar bem claro tem nada a ver com esses bandidos mas absolutamente nada a ver com esses bandidos isso tem que ficar muito claro bom a ucrânia já derrubou lá os seus ladrões vocês viram aqueles aquelas mansões mais estáticas do presidente ucraniano ex-membro do partido comunista da união soviética olha só por isso aí já valeu a pena derrubar enfim se instaura lá na ucrânia agora um regime que vai garantir as liberdades democráticas eu quando vi aquilo ali no sábado e registrei no facebook pensei comigo bom agora isso aí vai vai dar a primavera venezuelana aí porque já a venezuela já estava à beira de uma insurreição popular mas faltava um bom exemplo como esse da ucrânia aí bem na horinha certa né nesse momento que eu estou falando com vocês agora são 17 horas 7 minutos de segunda-feira as fotos que eu estou postando no no neste site aqui vocês vão ler ali embaixo são de de início de uma rebelião popular de uma insurreição popular é na venezuela há muitos leitores meus do pt ou da esquerda a você está aí pregando a derrubada do regime eleito é um regime constitucional eleito ou para começar o seguinte esse governo da venezuela é ilegítimo ele já é legítimo há muito tempo porque ele expurgou juízes a corte suprema expurgou deputados manieta com censura imprensa oprime a população é ilegítimo e ganhou e roubou as eleições as últimas eleições eleito todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso aí de modo que é derrubá-lo é mais do que um dever é uma é uma necessidade do povo da venezuela né espero que com isso aí isso espero que ocorra rápido essa derrubada dessa gente lá da venezuela manda tudo para cuba vão para lá junto com os os assessores cubanos que estão em grandes quantidades na venezuela inclusive os médicos manda tudo de volta lá e se restabeleço o estado democrático de direito na venezuela o povo merece né eu volto amanhã espero que quando eu voltar amanhã já tem derrubado cima do